Meu nome é Cláudio Nascimento, tenho 50 anos e estou no Arco-Íris desde o seu início. Entrei quatro meses depois dele ter sido fundado. Aqui é a nova sede do Arco-Íris. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. O Arco-Íris tem 28 anos de existência. Para a gente é um orgulho muito grande de ter construído e ajudado a estabelecer a cena dos direitos dos LGBTs nesse país. E agora com esse desafio de instalar o primeiro centro comunitário de cultura e cidadania LGBT. A gente sempre ficava numa insegurança, saindo de um lugar para outro para poder permanecer, porque sempre viveu de aluguel, então a gente já mudou de sede quase dez vezes. A gente gosta de desafios e por isso a gente está aqui junto com o site Fino, que a gente agradece muito sempre o apoio nos nossos trabalhos, nas nossas bandeiras. Nesse espaço nós vamos aqui transformar no primeiro centro de cultura e cidadania LGBTI do Brasil. É um espaço para chamar de seu, para a comunidade, para cada um da comunidade dizer temos um espaço para chamar de nosso. Aqui então teremos espaço para todas as expressões artísticas, para cursos profissionalizantes, para ações envolvendo apoio jurídico, apoio social, palestras, workshops. Então você, empresa que está nos ouvindo, um arquiteto, um artista plástico, um engenheiro, uma engenheira, de qualquer área que queira se envolver nesse projeto, procura a gente, que a gente vai precisar de todo tipo de ajuda para construir esse projeto, não só a reforma, como as adaptações necessárias para que a gente possa inaugurar. Está reservado muita coisa legal, mas a gente já resolveu ocupar e já está funcionando de 9 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Então quem quiser vir e conhecer, por favor, seja muito, muito bem-vinda, muito bem-vinde, bem-vindo aqui no nosso espaço. Vamos lá!